Vamos agora às ocorrências policiais enviadas pela assessoria de comunicação do 21º Batalhão de Polícia Militar. Polícia Militar recupera motocicleta furtada e apreende autor. Aconteceu na data do dia 11, por volta de 12 horas e 10 minutos, na rua Domingos Mendes Peixoto, no centro de Guarani. A Polícia Militar foi acionada por uma vítima, a qual relatou que estacionou seu veículo, uma motocicleta XTZ de cor azul, com a chave na ignição, e entrou em um local para assistir uma partida de futebol. Em determinado momento, escutou um barulho de acionamento de motor, o que despertou sua atenção, pelo que foi até a janela e viu sua motocicleta sendo conduzida por um indivíduo. De imediato, foi iniciado o rastreamento, sendo o autor abordado no bairro Progresso, com um cordão vermelho na mão, saindo de um pasto. O autor tentou evadir-se, porém foi abordado, de posse de uma chave de moto, porém, este negou todas as acusações. Contudo, prosseguindo em rastreamento no pasto, a motocicleta foi localizada dentro de um matagal. A vítima, logo após contatada, reconheceu o autor, sendo este então apreendido e conduzido para a delegacia de polícia. A motocicleta foi encaminhada ao pátio credenciado para a realização de perícia posterior devolução à vítima. Polícia Militar efetua prisões por tráfico ilícito de drogas. Aconteceu na data de ontem, por volta das 17h16min, na Avenida Senador Levindo Coelho, bairro Santa Alice, em Ubar. Em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, guarnições PM se deslocaram até determinada residência, na Avenida Senador Levindo Coelho, bairro Santa Alice, onde se encontravam duas pessoas. No interior do imóvel, os policiais militares, durante as buscas, lograram êxito em localizar uma bolsa, a qual continha 21 pedras de substância semelhante a crack, 10 munições calibre .38 intactas e uma deflagrada, duas balanças de precisão e alguns pinos vazios, comumente usados para embalar drogas. Foi dada a voz de prisão aos autores, um homem de 23 anos e uma mulher de 21, os quais foram conduzidos para a delegacia de polícia, assim como os materiais que seguiram apreendidos. Após roubo, polícia militar apreende autor. Aconteceu na data de ontem, por volta das 22 horas e 45 minutos, na Avenida Comendador Jacinto Soares de Sousa Lima, no centro, Avenida Beira Rio, em Ubar. A polícia militar foi acionada por uma vítima, a qual relatou que o indivíduo adentrou em seu local de trabalho e, de posse de uma faca, efetuou o roubo de certa quantia em dinheiro e um celular da marca Motorola, evadindo a pé pela Avenida Beira Rio. De imediato, as guarnições PM do turno iniciaram rastreamento, sendo o autor localizado, sendo que este disse ter jogado os pertences na água do Rio Bar durante a tentativa de fuga. O corpo de bombeiros foi acionado para auxiliar nas buscas ao material, porém, não obteve êxito. O autor foi apreendido e conduzido à delegacia de polícia para as devidas providências. É uma brincadeira, né? Você vai lá e compra um aparelho de celular caro, sendo ele qual for, qualquer um é caro. E, lá, um meliante te assalta, joga aquilo no rio como se fosse um lixo, você fica sem aquele aparelho, sem aquele seu pertence, enfim. E, daqui a pouco, esse meliante está solto. Infelizmente, a justiça brasileira é assim. A nossa justiça é assim. A polícia vai lá, faz o seu papel de enxugar gelo, prende todos os dias praticamente os mesmos meliantes e eles estão aí, às soltas, nas ruas, aprontando novamente. Foragido da justiça. Na data de ontem, por volta de 14 horas e 3 minutos, na Avenida Afonso Alves Pereira, no centro de São Sebastião da Vargem Alegre, durante a operação batida policial, policiais militares abordaram o indivíduo que se encontrava em atitude suspeita na Avenida Afonso Alves Pereira, no centro da cidade de São Sebastião da Vargem Alegre. Através de consulta ao sistema informatizado, foi constatado haver um mandado de prisão em seu desfavor. O autor, homem de 38 anos, foi preso e conduzido à delegacia de polícia.